Olá pessoal, está começando Empreender, aqui na sua rede SIM. Hoje nosso convidado, uma pessoa que eu posso chamar aqui como uma figuraça. Nós vamos conversar com uma pessoa que tem muita história para contar. Mais um que vem de Rio Bananal, mas naquela época Rio Bananal era Linhares, então nós vamos considerar que ele é linharense, porque está registrado como Linhares. Uma influência muito grande de Rio Bananal, Linhares tem muitas influências de Rio Bananal, e esse tem muita, muita história para contar. Uma figuraça, comigo hoje no programa, um grande prazer de nós termos Edival Santana. Edival, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui conosco. Marcelo, para mim que é um prazer, uma honra estar aqui sendo entrevistado por você. Não, que é isso. Edival, Rio Bananal. Rio Bananal, vamos lá. Pertencia a Linhares? Pertencia, era distrito de Linhares, né? E eu nasci lá, e na época estou registrado como Linhares, porque na época pertencia a Linhares, certo? Sim. Você é uma das primeiras famílias de Rio Bananal, nós estávamos nos bastidores conversando, tinha a família Venturim lá, que você falou? É o seguinte, meu pai, minha família veio de Domingos Martins. Meu pai, com 16 anos de idade, menino, ainda veio a cavalo, de Domingos Martins, passando por Colatina, Marilândia, a Tio de Banal. Passou dois anos depois, ele foi a Domingos Martins falar com os pais dele que aqui existia uma terra prometida. Uma terra boa, tendo lá que era só morro. A terra prometida desde lá da Itália, né? Exatamente. E seu avô veio para Rio Bananal, seu pai veio para Rio Bananal com 16 anos. 16 anos de idade. Sozinho. Sozinho, garoto, realmente de pulso, de vontade, conhecido. Eu digo assim, como esses antigos eram desbravadores. Desbravadores. Aí dois anos depois, Marcelo, meu avô veio em 1947, chegou lá praticamente em Banal, tinha uma vilazinha, já a família Venturim, família Faé, os Tiulins estavam lá também. Tinha já algumas famílias lá, onde eles foram acolhidos. Quando chegou aquela família aí, foram muito bem acolhidos em Banal, muito bem acolhidos. A família Santana. E aí você passou toda a sua infância em Bananal, estudava lá nas escolas agrícolas. Escola pública, escola pública lá em Rio Bananal. E quando você me falou que quase foi padre, gente, quem é, quem conhece Edival, aliás, quem não conhece Edival Santana, falando de Edival, fazendo uma missa, hein Edival? O meu tio, ele era padre, o Gerlin Cipriano, que eu venho da família Santana, a família Cipriano, de minha mãe. E o Gerlin Cipriano era padre. Na época ele me convidou para ser seminarista. Eu fui, com 12 anos de idade, para Jaciguá, interior de Cachoeira de Sabimirim, no Calais Salesiano, estudar para padre. Lá, inclusive, com o Dom Décio, que é o bispo, foi meu professor lá. Agora ele virou bispo atual. E dois anos depois eu vi que eu não tinha vocação para sacerdotal e retornei para Bananal. Aí quando você retorna de Bananal, você já tinha 16 anos, quando você retorna para Bananal. A família é toda agrícola. Vocês são quantos irmãos? Somos cinco irmãos. Eu sou filho da parte do Arthur Santana, certo? Meu avô, Alfredo Pinto Santana. Alfredo. É, você trouxe aqui para a gente, vou mostrar um pouquinho, que isso aqui é uma coisa muito bela. Pega aqui para mim, a câmera. Gente, a árvore genealógica da família. Alfredo Pinto Santana. Né? Esse livro aqui, quem tiver curiosidade, procura Edival. Vai ter um exemplar aqui na Rede Sim, porque aqui mostra toda a história, né? Olha só aqui. Consegue dar um close aqui, meu amigo Jarley? Já vou. Olha lá, ó. Edival deixando um livro autografado para o nosso diretor Geovânia aqui na Rede Sim. Isso daqui vale ouro. Isso vale ouro. Mas, Edival, e aí? Você veio realmente parar em Linhares quando? Aconteceu, foi uma coisa inesperada. E como eu estava, voltei para o Rio Banal, e até então nós não tínhamos energia elétrica, era a base do motor. Chegou energia elétrica e eu, como já tinha aprendido que o meu pai fazia parte elétrica, eu comecei a fazer padrões de energia, fazer instalações nas casas de energia, até a casa de vários, dos Aldinos, do Chulim, da Dona Neném, foi tudo eu que fiz as instalações elétricas. Isso em mil... Em 66. Em 66. Aí o Valdemiro Dadalto, que já estava aqui, o Valdemiro Dadalto começou em Rio Banal, num cômodo cedido pelo meu pai. E em 67 o Valdemiro Dadalto veio para Linhares. Em 69 ele esteve lá levando televisões de geladeira, que é o final de semana, e indicaram a mim para ajudar ele a fazer as instalações, colocando a televisão. Então, dois anos depois, o Valdemiro vai e me convida para vir trabalhar com ele aqui em Linhares. E tem um detalhe muito interessante, porque Edival é uma história ambulante. A gente começa a conversar e tudo. E uma coisa que me chamou a atenção, que faz parte um pouco da história da família da minha mulher, porque os Venturim de Bananal, o pai Oswaldo Venturim e o avô da Cláudia, minha esposa, de Rio Bananal. E ele me contou um fato interessante, porque o Correio de Rio Bananal era dentro da casa da minha sogra, da minha querida e falecida sóra. E você contou uma coisa muito interessante, que era a alegria de Edival Santana. Conta aí, Edival. O Sr. Oswaldo Venturim tinha lá as caixinhas do Correio, colocar em ordem alfabética todas as correspondências. E eu ia com a minha bicicletinha e ele me dava todas as correspondências para trazer para o patrimônio de Rio de São Sebastião, que lá existe Santo Antônio e São Sebastião. E eu era de São Sebastião. Aí eu vinha com aquele monte de cartas, distribuindo as casas das pessoas com alegria. Era apaixonante eu chegar lá e entregar as correspondências que o Sr. Oswaldo me entregava para distribuir. Linhares praticamente começou muito com o pessoal de Bananal. E nós temos aí o Grupo Piana, que veio um pouquinho antes. Isso. E depois veio o Valdemiro da Dauta, era a única loja que tinha em Linhares para a gente vender, para comprar todos os equipamentos de utensílios, de casa, construção, essas coisas todas. Que olha que engraçado. Edival me falou aqui agora mesmo que parte do material de construção para construir aqui vinha de Bananal. Vinha de Bananal no início de Antenopiana, comprou lá em Bananal para construir aquele hotel que é de Bittencourt. O hotel da Pracinha. Da Piana. Da Piana. E a mercadoria chegava em Rio Bananal por onde? Tinha que passar por cima lá? Vinha Colatina. Por Colatina, para cruzar o rio lá, porque não tinha como passar aqui. Isso. Aí com a ponte que Linhares veio a desenvolver. Mas nós estamos lá em 69, gente. 69, quando Edival veio para Linhares. Aí foi um marco da minha vida. Foi a melhor espada da minha vida. Foi praticamente 24 anos que eu trabalhei com o Sr. Valdemir Dadalto. E o Valdemir Dadalto, para quem não conhece, tinha aqui em Linhares dois comércios. Basicamente a Piana e a Lóis Dadalto. Só os dois vendiam eletrodoméstico e o Maté Gonçom. Ele, mas o Maté Gonçom tinha outros pequenininhos. Mas ele é doméstico, só os dois. E o Valdemir praticamente vendia 99% de televisão geladeira. Banal era cativo com ele. E eu vim para o Valdemir trabalhar. Ele nunca teve loja lá, né? Teve essa lojinha pequenininha, canhada, na instalação do meu pai. Um cômodo que o meu pai forneceu para ele. Olha bem, gente. Gratuitamente. A Lojas Dadalto, para quem é mais novo aqui, vai lembrar do nome VSD, né? Que teve que mudar depois, no momento da história de nome Dadalto para VSD, que é Valdemir o Santo Dadalto. Começou em um cômodo lá em Bananal, cedido pelo seu pai. Em São Sebastião, depois, mais tarde, passou para Santo Antônio. Aí fez uma instalação maior. Depois de Santo Antônio, que ele veio para Linhares. E quando você fala 24 anos dentro da VSD, da Lojas Dadalto, tem um fato muito interessante que aí a gente vai conhecendo como é que se nasce o empreendedorismo, como é que ele teve a importância do estudo da parte técnica. Você me disse que Valdemir patrocinou para você quantos cursos? 34 cursos. 34 cursos técnicos profissionalizantes. Para mim, o Valdemir Dadalto não foi um patrão. Ele foi mais que um irmão, um pai, o segundo pai da minha vida. Eu diria o seguinte, é uma pessoa que tem um legado muito grande nessa cidade de Linhares. Tanto ele como a Antônio Nopena. O crescimento de Linhares, a gente deve esses dois, tá? E o Valdemir, como é diretamente ligado a mim, foi um patrão que ele viu em mim que ele podia investir. Então eu comecei montando bicicleta, varrendo loja e fui passando a técnico, depois gerente, até chegar diretor do grupo, diretor técnico comercial do grupo. Mas durante todo esse período, Marcelo, ele investiu muito em mim. Por exemplo, eu fui fazer curso na... Quem não lembra da Colorado RQ, a televisão, fui lá fazer curso na Colorado RQ. Na FAES, eu fui fazer curso. Depois fiz curso da Estil, do Brasil, Botosserra, que era a época da Botosserra. Inclusive, ganhei até um prêmio, fui para a Alemanha, passei um mês na Alemanha lá, por causa desse curso. Na Consul, em Joinville. A Prosdóspo, em Curitiba. Passei meses de refrigeração, bombas. Então, é um número de 34 diplomas que eu consegui... Foi o Valdemir Dadalto que patrocinou, porque ele bancava todos os cursos, minhas viagens, porque chegando aqui eu passava para os demais colegas, funcionários, para poder... É, é uma história muito rica. E você viu Linhares crescer. Você, como outras pessoas, tantas que têm em Linhares. Mas, ver Linhares crescer, não só se expandir, mas a economia. Saber como é que as empresas nascem. Nós entrevistamos aqui nosso amigo João... João Bobbio. João Bobbio trabalhou comigo. Então, você lembrou aí. Quer dizer, João Bobbio trabalhou com ele. Eu ajudo demais da queda, trabalhou comigo. Paulo Rony, que é sarouro, trabalhou comigo. Então, tem uma gama de colegas que estavam sob o meu comando, que hoje eu sinto orgulho de ver prosperarem. Prosperarem bacana. Isso aí que eu fico satisfeito. Eu vejo esses colegas até em Teixeira, em Unápolis, que começaram aqui, que foram funcionários que os comandavam. E sobressairam, como o João, como o Júlio de Má. Todos têm comércio, Linhares. Todos têm comércio. Graças a Deus. Então, é uma herança muito rica da onde sai o empreendedorismo. Eu valorizo muito isso. O nosso programa é disso. E mostrar para vocês que pequenininho a gente consegue, pequenininho começa. E chegou o momento em que você também alçou os seus voos. Não só com o Valdomiro. Mas segura. Segura. Segura que eu vou chamar nosso intervalo para ficar para depois do nosso intervalo. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta com o Empreender. Hoje, com o Edival Santana, sendo o nosso entrevistado com muitas histórias, trazendo uma relíquia histórica de Bananal e de Linhares. E para você, acompanhe o Empreender. Temos muitas, muitas histórias de pessoas que passaram por aqui. Entre no YouTube da Rede Sim, que você vai ter todos os programas e assistir, a hora que você quiser, muito empreendedorismo e muita parte da história de Linhares. Edival, no primeiro bloco, a gente falou e eu perguntei. Chegou a hora do Edival alçar voo. 24 anos na Daudalto. E aí, como é que foi essa partilha? Essa partilha, Marcelo, foi que eu estava ainda na loja da Daudalto. Quando eu via uma grande oportunidade de votar em Linhares, uma empresa voltada para Torno e Solda. Só tinha um. A cidade tinha crescido. Existia uma demanda muito grande. Até na época, eu chamei o Sr. Valdemiro. Vamos colocar isso? Ele falou, não quero colocar isso daí, não. Eu te ajudo. Então, ele e mais um outro aqui de Linhares, outro Sr. aqui de Linhares, me ajudaram e eu, com dois sócios, montei uma empresa metalúrgica. Montei uma metalúrgica, estava indo muito bem, com bastante serviço. Até que um dia, a Aracruz Celuose apareceu o Sr. convidando para trabalhar em serviços lá dentro da Aracruz Celuose. Trabalhamos bastante tempo, investi bastante em móveis, ônibus. Ônibus, ferramental, máquinas. E, Patião, a gente estava com quase 300 pessoas da Aracruz Celuose. É, 300 pessoas. Quer dizer, como era o nome da empresa? Imel, não é? Imec. Imec. A Imec chegou a ter 300 empregados. E olha, gente, Torno Mecânico não é uma coisinha simples que a gente fala que não, porque eu tenho certeza que, naquela época, não era consertar uma peça. Muitas vezes, era criar uma... Inventar. Inventar. Isso. Você falou a palavra certa. Inventar. Você inventava um equipamento para solucionar a vida da indústria, para facilitar a linha de produção. Existia. Você tinha... Funcionava para tudo. Os outros contos é lado. O eto da imetâmica também era um outro também que estava lá dentro com a gente também. Então era loucura, porque aquele 24 horas que a fábrica podia parar só para o período de manutenção. E aí, Marcelo, vem uma coisa que é importante para eu empreender, que teve um... Nessa época, não sei se você lembra, mas eu acho que em 1985, houve a crise mundial da celulose. Da celulose. Celulose. Crise mundial. Te confesso que não conheço. Foi uma crise mundial, onde parou-se tudo, tudo, e Aracruz simplesmente parou tudo. E eu me preparei com aqueles 300 funcionários, porque um erro crucial que a gente fez, que eu cometi, vou confessar, foi colocar os ovos em uma cesta só. Olha, isso daí... Certo. Isso é uma lição muito boa. Um cliente só. Não se coloca... Por exemplo, você tem seus postos, você tem vários negócios, deu. Então, eu tinha um cliente só, você tem muitos clientes. E eu me deparei com eles, coloquei os ovos em uma cesta só, Aracruz, Celulose, e todos os outros clientes que eu tinha, eu perdi, porque eu estava dedicando só Lara. E como ela parou, eu parei também na mão, me vi com 300 funcionários com aquele custo altíssimo, quer dizer, eu precisei me descapitalizar para indenizá-los, certo? E poder acertar com o fornecedor, eu precisei me descapitalizar bastante para poder levantar a cabeça e patinar a frente outra vez. Realmente foi um período bastante tenso, mas infelizmente um erro crucial que eu não cometeria mais hoje. É, isso daí é você que nos assiste, que pensa em empreender, que pensa em começar um negócio, olha muito bem aonde você vai colocar todos os seus ovos. Esse é um ditado popular, nunca coloque todos os ovos em uma cesta só. Exatamente. É um cliente único. É um cliente único. Então, diversifique se vai produzir, se quer montar um negócio, se vai começar um empreendimento, vai começar uma pequena, uma banquinha de revista, não tenha nenhum único fornecedor, ou eu vou acrescentar a dica, não tenha nenhum único fornecedor e nenhum único cliente. Exatamente. Porque aí a gente está na mão de uma pessoa e uma mudança do país, não é, Dival? Você que acompanhou esse progresso de Linhares e do país, quer dizer, nós passamos pelos planos, não é? Passou pelo plano Colo, plano Bressa, Cruzado, Cruzeiro, Prisão, Prende Dinheiro, Solta Dinheiro, URV, e aí, da onde ressurgiu o Edival quando deu essa paradeira que quebrou tudo? Aí ressurgiu, nós começamos, entendeu, com a parte metal mecânica, demos um time, já demos um time, e começamos, entendeu, fazer as bicicletas, equipamentos de ginástica, e nesse meio tempo também, eu estava também voltado também já, nesse meio tempo, estava voltado também na política um pouco. Sim, nós temos que falar, Dival. Aí eu entrei para ser secretário, fui o primeiro secretário de Indústria e Comércio do Estado de Linhares, fui eu. Na gestão de? Zé Carlos Elias. Zé Carlos Elias. Em 92. Você foi três ou quatro vezes secretário? Eu fui secretário duas vezes, secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento, fui uma vez secretário de Segurança, fui secretário de Meio Ambiente e fui um período curto de diretor-geral do SAI. E não quis mais ir para a política? Não, me candidatei uma vez a vereador, mas em setecentos e poucos votos, eu achei que está bom. Você teve um livramento, eu acho. Teve um livramento, um livramento. A gente, quando candidata a vereador, quando ganha é uma vitória, quando perde também é uma vitória. É vitória. Aprendi muito, não vou falar... Aprendi, aprendi com a política, aprendi nas andanças, mas, entendeu, a vida que segue. Mas não deixou de participar da vida comunitária, você hoje preside a DESG. É. E daí hoje, você tem ideia, eu faço um full-time, não full-time, desculpa, um finance, algumas consultorias. Também hoje, voluntário, estou lá como presidente da DESG, Associação Diplomada de Escolas período de guerra, estou como vice-presidente do Conselho, do Conselho de Segurança, e estou também no Conselho e como secretário do Hospital Rio Doce. Depois, teve as academias, porque você começou a fazer aparelho para ginástica, na academia. Aí depois, quando fizemos aí, o que eu fiz? Então, peguei, nesse final aí, pegamos e passamos algumas coisas para o pessoal trabalhar em frente e encerramos, chamamos os sócios, vamos encerrar, que agora, hoje já estou aposentado, quer dizer, aposentado de minha parte, os filhos seguem, a família que segue e vamos continuar a vida aqui. Não podemos esquecer da dona Rose, né? É, também estava... Tem que falar dela aqui, né? Ela também está trabalhando. Você apanha quando chegar em casa. É, eu trabalho bastante. Trabalhou bastante. Dona Rose, você teve quantos filhos? Dois filhos, um casal. Dois filhos, um casal. Um continua com a academia. Um continua com a academia e outro trabalha em serviço público. Serviço público, né? Tem que falar da família, porque... Daniel e Otávio. Daniel e Otávio. São duas academias? Não, tem aquela aí do meu filho e outra que está... Meu irmão lá embaixo, também na... Ah, o seu filho é só uma? É, só uma só. É, no Interlagos. É, lá do meu irmão, lá embaixo. E é daqui da rua da Conceição, aqui? Do meu filho que fica ali, exatamente. Ah, o seu filho fica aqui, no Interlagos que fica, seu irmão. Exatamente. Tem que fazer uma mechanda também, né? Uma mechandade. Uma academia, não precisa ficar acanhado, não, né? Precisa amalhar, cuidar da saúde. Cuidar da saúde, que a academia não é esporte, não. Academia é saúde. É saúde. É, por isso nós brigamos agora nessa pandemia, que traz a saúde. É certo? Foi muito complicado. E tem ao lado do Caique também, que aí fica minha esposa ali também. Ali no Caique? É, aí no Caique. Falando um pouquinho dos nossos empreendimentos, a academia foi um dos setores que mais está sofrendo aqui. Sofrendo muito, sofreu muito, realmente foi um baque muito grande. Só os baques da vida. Você tem, na vida você vê, você tem a hora que tem os custos, mas a hora tem as porteiras que fecham. A academia sofreu muito, praticamente quatro meses sem rendimento, só custos. Você tem que pagar energia, tem que pagar água, tem que manter tudo sem nenhuma renda, nenhuma receita. Foi muito. Está apertado ainda, viu? Está, com certeza está. Porque agora que a economia começa a movimentar, nós temos alguns setores aí, entrevistei nosso amigo do Sindimol, o ramo moveleiro já está se despontando, o ramo de construção civil está se despontando. Exatamente. Tem setores faltando peça. Você montava bicicleta quando novo, fabricou bicicleta. Aí chegou o chinês, a bicicleta do chinês ficava mais barata do que os dois raros que eu comprava aqui no Brasil. Mas é difícil. É dificuldade do dia a dia. Eu costumo falar aqui no empreender e quem está em casa vai acostumando a gente com essa linguagem. Muitas vezes a gente olha para o nosso lado, olha para um lado, olha para o outro e vê quem é o seu concorrente. Aí a gente acha que o concorrente é a loja do lado. Quando a gente menos espera, quer dizer, seu concorrente foi um quadro que veio da China e que tirou do mercado. Quem foi seu concorrente? Uma indústria com 300 funcionários com o problema da celulose lá no mundo. Lá no mundo. Então nós temos que estar muito antenado. Muito antenado, verdade. Mas tudo isso, esse passado da vida, eu tenho muita gratidão, muitas pessoas. Eu realmente sou premiado com a gratidão. Um Valdemir Dadalto, uma gratidão a ele. As pessoas boas e nas horas difíceis, o Valdemir Dadalto, o Rodrigo Paneto, o Salvador Turco da União Engenharia, o Jaime Henrique, são pessoas que realmente sempre estão do seu lado, nas horas fáceis e nas horas difíceis. Por isso é importante você não só ter os negócios, mas você também ter uma amizade premente, uma amizade sólida. E foi essa amizade sólida de muitas pessoas que antigamente hoje está mais difícil de se concluir. É verdade. Hoje aquela amizade sólida, amizade realmente, eu graças a Deus, muitas amizades sólidas. O seu Valdemir Dadalto tem enormes amizades sólidas mesmo. E você falou do seu Valdemiro com muito carinho e eu faço aqui em público um convite para seu Valdemiro, venha sentar aqui com a gente. Vou convidar você para trazer seu Valdemiro aqui, para nós batermos um papo de toda essa história do Valdemiro também, que você participou, contou muito bem, mas vale a pena a gente ter o testemunho dele. Vai ser muito lindo, viu? Porque ele veio para Linhares, Marcelo. Quando Linhares pratica, a gente só tinha uma rua calçada, basicamente, que era a rua da Conceição, certo? Onde, depois, quando veio a telizão para Linhares, aí na pracinha Ré de Pistecurco, lembro que quando colocaram a primeira telizão, nós corrimos para trás para ver a telizão ali. Quando era 10 horas da noite, eles fechavam a portinha, nós ficávamos com a telizão e indo embora para casa. Então, o Valdemiro vai contar muitas histórias aqui, muitas. A vida está mais fácil agora. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas, infelizmente, nosso tempinho está acabando e eu gostaria que você agora não olhasse para mim, mas para aquela câmera ali. Marcelo, nosso cenegrafista, vai focar em você e vai falar assim, que recado você deixa para a população linharense, para a população de Rio Bananal, que eu tenho certeza que tem audiência, que nos assiste e que deve estar muito feliz porque é um celeiro de grandes homens que estão em Linhares, vieram de Rio Bananal. Marcelo, o que você diz para a gente? Suas últimas palavras agora aqui no programa. Marcelo, primeiro agradecer a você e dizer o seguinte, você tem que ser persistente, você não pode baixar a cabeça, você tem que ser persistente e acreditar no trabalho, a força de trabalho. E, mais uma vez, no seu empreendimento nunca coloque os ovos em uma cesta só. Nunca tenha um único cliente e nem um único fornecedor que o Marcelo falou. É muito importante. E você sempre fazer o trabalho voltado com amor, com empreendedorismo e sempre fazendo o seu relacionamento, quem te cerca, seus funcionários, serem parceiros com você. É muito importante isso. Isso. Muito bom. Edival, poxa, não pode se tocar por causa dessa pandemia, nós temos sempre lembrado aqui o nosso álcool em gel, nós estamos sem máscara porque estamos respeitando a distância, mas nosso programa termina, foi um prazeraço conversar contigo, muitas histórias. Eu quero você de volta aqui com o seu Valdemiro, estou aguardando. E a você de casa, continue conosco, assista os outros programas, a reprise e continue aqui na TV Sim, nosso canal que acolheu toda Linhares e agora é o canal do Espírito Santo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho